Eu vou fazer o bem bolado, vou pegar seu namorado Eu vou fazer o bem bolado, vai, vai, vai Vou pegar seu namorado, vem, vem, vem Eu vou fazer o bem bolado, vai, vai, vai Vou pegar só os casados, vem, vem, vem Vem de frente, vem de lado, vou fazer um bem bolado Bem bolado é muito louca, vou beijar a sua boca Venha ver como é que é, bem bolado com as mulher As mulher já tão bem louca, tão tirando a sua roupa As mulher já tão bem louca, vai, 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 tão tirando a sua roupa Eu vou fazer um bem bolado, vai, 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 vou pegar seu namorado Vem, 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 eu vou fazer um bem bolado, vai, 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 vou pegar só os casados Eu vou fazer um bem bolado, vou pegar seu namorado Eu vou fazer um bem bolado, vou pegar seu namorado Eu vou fazer um bem bolado, vou pegar só os casados Eu vou fazer uma bem bolada, vou pegar só os danados Tá boa, já tão bem louca, vai, vai, vai As mulheres já tão bem louca, vai, vai, vai Tão tirando a sua roupa, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou fazer uma bem bolada pra chamar mulherada Mulherada é muito louca, tá tirando a sua roupa Adu, a, adu, vou pegar seu namorado Adu, a, adu, vou pegar seu namorado Adu, a, adu, vou pegar seu namorado Adu, a, adu, eu vou pegar seu namorado Adu, a, adu, vou pegar seu namorado Adu, a, adu, eu vou pegar só os danados Adu, a, já tão bem louca, vai, vai, vai Adu, a, adu, vou pegar seu namorado Adu, a, adu, vou pegar seu namorado